A Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária do Maranhão, por meio do projeto ProCatador, criou o auxílio dos catadores de resíduos sólidos para assegurar renda, valorizar a categoria, movimentar a economia e garantir comida na mesa. A entrega dos cartões foi feita em balsas. A gente iniciou esse trabalho com eles. A Caritas já vem há um longo tempo trabalhando. A Caritas Regional, juntamente com a Caritas de Alcesana de Balsas, a gente já vem ao longo dos anos trabalhando, mostrando para eles para que eles tenham dignidade, que eles trabalhem e consigam o seu salário, o seu sustento com o próprio trabalho. E a gente vem mostrando isso e, graças a Deus, hoje chegou um fruto de todo esse trabalho, junto com eles, mesmo eles desacreditados de muita coisa. A gente vem mostrando, mostrando, mas hoje eles estão vendo, estão sentindo que eles não estão só. E também não é só as instituições não governamentais, mas que o governo também. O valor do auxílio é de R$ 400. A pandemia da Covid-19 reduziu cerca de 60% do trabalho de coleta de lixo, segundo a ANCAT, Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Matérias Recicláveis. Será pago até o fim de 2021. A felicidade que a gente chega em balsas, encerrando essa primeira etapa da entrega do cartão de auxílio aos catadores. Um cartão, como a gente vem reafirmando durante essa semana, um auxílio de R$ 400,00 que o governo do estado está destinando aos catadores e catadoras do nosso estado. Então, balsas hoje, estamos encerrando essas entregas de grande sucesso, de grande relevância social, econômica e ambiental. É o governo Flavio Dino preocupado com a geração de renda, com a geração de emprego, qualidade de vida e saúde do nosso povo. Os catadores têm direito ao saque de metade do valor do auxílio e os outros R$ 200,00 ficam disponíveis em forma de débito para compras em estabelecimentos comerciais, como supermercados, farmácias ou postos de combustíveis. Vou conversar com o nosso secretário de Estado e fiquei feliz demais. A felicidade imensa deve ser dos catadores, da associação, que recebe esse auxílio na hora exata, na hora que mais precisa. E mais feliz ainda eu fiquei quando eu soube que vai até o final do ano. Então, eles estão de parabéns. Eu tenho certeza que isso vai incentivar, vai ajudá-los mais ainda a levantar todo dia cedo para essa luta que eles têm, que eu costumo dizer que é árdua, uma luta de heróis, porque é uma atividade que eu considero de profissional, mas é um profissional dedicado realmente às questões ambientais, porque com esse papel dos catadores que nós temos, posso dizer, aqui de balsas, eu presencio que as questões ambientais são grandes. Nós agradecemos muito para o governo do Estado, o Flávio Dino, de poder providenciar esse auxílio emergencial de muita importância para esses trabalhadores e trabalhadoras do material reciclável, inclusive também os kits aí de proteção para o trabalho deles, né? De fato, aqueles que deveriam ser muito, muito valorizados por toda a sociedade, porque eles fazem um trabalho que tem benefício para a coletividade. Então, é importante e parabenizo ao governo do Estado pela iniciativa.